Onde é treino aqui no mar, na costa em diária já são mais de hoje Desde que eu não vi você passar, na pop vermelha das ruas eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele moto tá em cima? Letícia, Letícia, o sol saiu no bar com você pra morrer Letícia, Letícia, a quando você vai com aquele moto tá em cima? Letícia, Letícia, nós saímos do bar com você pra morrer Letícia, 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 let O que é cada um daqui no bar Vai ter sete horas ou mais de onze Pensa que eu não dei você passar Vai ter medo pra que eu acho que é esse Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele morto atalho se lhe está Letícia, Letícia É só sair do bar Comecei na polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele morto atalho se lhe está Letícia, Letícia É só sair do bar Comecei na polícia Já é desco 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 É desco dimensão Sim Obrigado.